No município de Palmeiras, o pequi se transformou em opção de renda para muitos agricultores familiares. O fruto é tão valorizado que os mais diferentes e diversificados produtos são produzidos e comercializados na região. A reportagem é de Raimundo Lima. Esta árvore é um dos símbolos do cerrado brasileiro. Estamos falando do pequizeiro, a árvore que dá este fruto verde conhecido como pequi, piqui ou piquiá. Nossa equipe foi até o município de Palmeiras, a 117 quilômetros de Terezina, para acompanhar o trabalho de Dona Terezinha, uma trabalhadora rural da cidade. Logo no início da manhã, ela se embrenha mata adentro em busca dos pequizeiros. Com o balde na mão, Dona Terezinha sai catando os pequis caídos no chão. É o dia todinho, pegando o pequi, bota ali na beira da estrada e as meninas vêm buscar, leva para casa. Lá a gente vai descascar e trabalhar com o pequi, mas é o dia todinho. Qual é a maior dificuldade que a senhora enfrenta aqui nesse trabalho de catar o pequi? Pegar para levar para casa, porque para tirar daqui, para levar lá para a estrada é um pouco pesado. E também trabalhar com o pequi é o caroço do pequi de dentro, para a gente tirar a amendazinha do pequi de dentro. É o mais trabalho que dá. Uma vez eu vim pegar o pequi com o meu esposo e nós viemos de carroça. E aí o burro disparou com nós em cima. E aí eu gritava para ele parar a carroça e ele dizia que não, que não, que não podia, que não dava para parar. E aí a burra correu até onde pôde, com nós em cima e o monte de pique, os sacos de pique em cima também. E é na hora de transportar a coleta da mata para a cidade que a Secretaria de Agricultura do município entra com o apoio. A gente já tem de acordo com a demanda do próprio produtor, do próprio, na logística, no transporte, no auxílio, na informação, concurso, né? Tradição. Hoje Palmeirá está entre uma das cidades, eu acredito, que tem a maior rentabilidade no pequi. Pelo menos 30 famílias fazem a cata do pequi no município durante o mês de janeiro. Ele começou aqui, ele não tinha comercialização. Hoje o pequi é uma fonte de renda, eu acredito, que hoje é uma das maiores do município. No período mesmo, na safra, não perde nada. Um fardoce, outro azeite, outra paçoca, por aí vai. É um produto excelente que hoje tem um grande valor no município. O pequizeiro é considerada uma das árvores símbolos do município de Palmeirás, mas na região é muito mais que isso. Todo ano, durante um mês inteiro, esse fruto aqui é sinônimo de trabalho e fonte de renda para algumas famílias. Já em casa, encontramos Dona Terezinha envolvida com outra tarefa, a exposição dos produtos que fabrica a partir do pequi. Por aqui, o fruto não é usado apenas em receitas de arroz e galinha caipira. Da popa do pequi, se faz doce, bolo, óleo para conserva de pimenta, remédio natural para gripe, mousse. A amêndoa é consumida, desidratada ou transformada em farinha. Nem a casca do fruto é descartada. Vira carvão para aquecer o fogareiro para Dona Terezinha fazer essa lista de receitas. Quando eu comecei a catar o pequi, já foi, já fazendo, já tirando o azeite. Eu nunca peguei o fruto para me vender mesmo. Quando eu peguei o pequi, já foi para fazer a conserva e o lambedor e tirar o azeite. A produção é vendida na cidade e enviada para outras partes do país. Daqui eu vendo para vários municípios, cidades, até São Paulo e Brasília já compraram meu lambedor, já compraram a conserva, o azeite do pequi. São Paulo? Já sim, já foi para lá. O pequi, que é ofertado de graça pela natureza, que agrada o paladar de uns e desagrada de outros, é o mesmo que todo ano movimenta a economia na casa de Dona Terezinha e de tantas outras famílias do Cerrado Brasileiro.